Sonhos pra você, certos tão reais Sonhou um reino pra mim No começo, ali não foi mais É que uma só outra vez Também sonha mais Nos sonhos que Deus me desejava Foi assim como Zé No fundo do poço, ele sai Um moço simples que com coragem sonhou É isso aí, vai ter uma dor Mas o sonho não pode acabar Este som da dor te faz sonhar Se fiel tem pão contra ti Nem das pernas só vai existir Pode o vento mais forte sobrar E a chuva e a chuva e a chuva também pode cair E o vento mais não pode acabar E as promessas direto pra você Pão cumprir Foi assim como Zé No fundo do poço, ele sai No fundo do poço, ele sai Se fiel tem pão contra ti E a chuva e a chuva também pode cair Se fiel tem pão contra ti E o vento mais forte sobrar E a chuva e a chuva também pode cair